Oi gente, bom dia! Hoje eu vou estar limpando a minha geladeira, quer dizer, não totalmente, né? Eu vou limpar mesmo a porta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu coloco bem pouquinho detergente pra limpar mesmo e é pouco mesmo, não é muito, pra não ficar cheirando também por dentro. Então vamos lá. Já fiz um pouco. E aproveitando que a geladeira não tá congelando, né? Aproveitando isso. Então, fica melhor. Porque depois que ela começa a fazer gelo, tem que desligar, né? Pra não gastar energia. Então eu aproveito tudo isso. Ó, meu paninho tá aqui. Meu paninho tá aqui. Aí eu vou tirar as coisas. Eu ponho aqui do lado. Já preparei tudo, já coloquei detergente. Eu ponho também uns papelzinhos aqui, sabe? Sai tudo. Sai tudo. É uma beleza. Eu coloquei aqui no paninho, mas é pouco que eu ponho, não é muito. Como eu falei, pra não ficar o cheiro. Depois eu tava limpando com vinagre, que vinagre é também essencial. Vinagre é aqui, ó. Pra limpar essas coisas. Olha o barulhinho. Voltou a congelar. Então agora eu vou dar um tempinho. Esperar ela esfriar de novo. Pra gente continuar o trabalho. Até já. Gente, fui obrigada a desligar. Não tem como, né? Por conta que eu deixei um pouco aberto. E ela... Ó, eu uso esse detergente. É o... Neutro. Melhor, porque aí não deixa cheiro. Ó. Aqui, ó. Os papéiszinhos. Ó, já tá bem sujinho. Você joga. Começou na porta, né? Ai, Deus. Ai, Deus. Aqui também. Não cabe. Aí eu coloco os papéiszinhos. Por quê? Aí os papéiszinhos ajudam, né? Eles seguram um pouco a sujeirinha que aparece. Dos manuseios, né? De abrir porta. Vamos lá. E aí Um, tá? Um, tá? Um. D快OU. Ficou bom, né? Ficou bom, né? Ficou bom, né? Bora lá colocar os papeizinhos. Gente, até aqui. Bora colocar os papeizinhos que eu já cortei e eu coloco aqui para segurar um pouco da sujeira das coisas que a gente usa aqui em casa. Então eu coloco assim. Segura muito bem. É ótimo. Então é isso, gente. Vocês tem que fazer assim. Separar um paninho para a geladeira. Não pode ser um paninho junto com nada. Tem que ser um paninho separado para limpar a geladeira. E usar o detergente líquido, o detergente neutro e usar o paninho e o vinagre para arrematar. É isso. Olha como ficou boa. Isso tava sujo. Tava muito sujo. Nossa. Ficou maravilhoso. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.